Olá, meu nome é Renato e vou mostrar como conectar o leitor de chip e senha ao seu smartphone ou tablet. Ligue o leitor de cartões pressionando o botão preto que fica no lado esquerdo do dispositivo. Pode levar até 45 segundos para que o leitor esteja pronto para ser utilizado. Quando o visor do leitor mostrar a frase Bem-vindo, você está pronto para conectar o leitor de cartões ao seu smartphone ou tablet. Pressione e segure o botão verde e solte-o imediatamente após o ícone do Bluetooth começar a piscar. O leitor de cartões está agora em modo de pareamento. Abra as configurações do seu smartphone ou tablet e ative o Bluetooth. Espere o leitor de cartões aparecer na lista e o selecione para conectar. Confirme a conexão no leitor de cartões e, em seguida, no seu smartphone ou tablet. Agora você pode abrir o aplicativo da Exeto. Aguarde alguns segundos até que o leitor de cartões seja conectado ao aplicativo. Isso pode levar até 15 segundos. Você saberá que ele está conectado quando o visor mostrar em Cira ou passe o cartão. Agora está tudo pronto e você já pode começar a aceitar pagamentos com cartão. Boas vendas! 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 E aí